Hello, sextos anos! How are you? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, então, é o vídeo de correção da nossa primeira atividade avaliativa do segundo BIMES. Vamos lá? Let's go! Então, a primeira pergunta estava dizendo assim, como dizemos bom dia em inglês? Então, vamos lá. A alternativa A está dizendo GOOD EVENING, que é boa noite ao encontrar alguém. Na letra B, GOOD MORNING, bom dia, né? Na letra C, GOOD AFTERNOON, boa tarde. E na letra D, GOOD NIGHT, boa noite ao se despedir. Então, se você assinalou a alternativa B, você acertou, ok? GOOD MORNING, bom dia. Número 2. Para nos despedirmos, podemos usar... Então, quando a gente quer dizer tchau, né? Até logo pra alguém. Nós dizemos SEE YOU LATER, vejo você depois. SEE YOU LATER, ok? HELLO é OI, usado quando a gente encontra alguém. GOOD AFTERNO, boa tarde também, ao encontrar alguém no período da tarde. E TENSE, obrigado, né? Então, SEE YOU LATER, te vejo depois, te vejo mais tarde. Número 3. Qual o significado das palavras BACKPACKING e RULER? Então, as duas, né? São materiais escolares e significam respectivamente MOCHILA e RÉGUA. BACKPACK, MOCHILA, RULER, RÉGUA, ok? LIVRO, é BOOK, ESTOJO, PENCIL CASE, CANETA, PEM, PENCIL, LÁPIS, RÉGUA, RULER e CADERNO, NOTEBOOK. Então, ALTERNATIVA A, BACKPACK e RULER, MOCHILA e RÉGUA. Número 4. Qual é a resposta correta para a pergunta WHERE ARE YOU FROM? Então, toda vez que eu pergunto, que eu tenho um FROM na pergunta, eu quero saber o que é a origem, né? Então, onde a pessoa é? WHERE, ONDE, DE ONDE ela é? Então, se eu tô perguntando um lugar, né? A única resposta aqui, I'M FROM FRANCE. Eu sou da França, tá? I'M JANE, é se eu tivesse me apresentando. NICE TO MEET YOU, seria se eu tivesse conhecendo alguém, seria um prazer em conhecê-la, né? E THIS IS SUSAN, quando eu estou apresentando uma outra pessoa. Então, esta é a minha amiga SUSAN, ok? Então, voltando na pergunta WHERE, ONDE, DE ONDE você é? E para terminar, número 5. Qual a alternativa completa corretamente as duas frases abaixo? Então, aqui está falando do nome do PETER e do nome da KAREN. Então, nós vamos usar os pronomes possessivos. HIS, quando eu tô falando DELE. E HER, quando eu tô falando DELA. OK? HIS, algo pertence a ele. HIS NAME IS PETER. O NOME DELE é PETER. E HER, quando algo pertence a ela. HER NAME IS KAREN. OK? Então, a alternativa C. Espero que vocês tenham ido bem, sexto ano. Goodbye, see you later. etsu. E aí